Chegando o dia das crianças, quem eu trago hoje? Fantasias infantil, juvenil, com preço especial pra você que compra no atacado. A partir de R$16,00. Estamos aqui no Shopping Azulão, bem de esquina aqui, com cruzamento com a rua Carnot. Veja que é fácil vocês encontrarem a loja Bessa Fantasia. Box 2133, já vem comigo conferir. O cartãozinho da loja Bessa Fantasia tem WhatsApp, tem Instagram. Eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo. Também vou deixar o link do WhatsApp pra vocês acessarem direto e já falar com a loja. Meus amores, eu estou de queixo caindo pra vocês que estão aguardando aí. Fantasias infantis, juvenil, temos aqui de tudo. E olha só os modelinhos que eu já separei aqui pra vocês verem. Olha as opções que tá bacana demais. Ó, Fantasia da Moana. Da Leribang. Olha só que maravilha, gente. Que peça linda pra você que também quer fazer festinha aí, ó. Que bacana. Ó, a Lerquina e a Bruxinha. Na promoção também temos aqui as fantasias do super-herói. Olha só que maravilha. Já dando a notícia boa que está na promoção. Por quanto? Só 16 reais, meus amores. Corre e aproveita essa dica. Olha só, cada peça mais linda do que a outra. Pra você aí que revende e também pra você que quer comprar no atacado. Tem festinha aí, ó. Já se prepara e vem pra cá. Pra modas bestas. Olha que bacana. Essa daqui que está show também. Qualquer modelinho dessa daqui, ó. Acompanha a máscara. Com capinha. 16 reais. Mas no catálogo vai com todas as informações. Modelos. Tem bastante opções de modelos. E valores. Vai com todas as informações aí no catálogo pra vocês. Via WhatsApp. Olha só que maravilha. Show também. Vem com a máscara. Vem com, ó. Com a capinha. 16 reais. Tem bastante opções. E está na promoção. Lembrando, meus amores. Que peças na promoção. É só até durar o estoque. Tem que legal, gente, ó. Da Mulher Maravilha, ó. Da Vandinha. Tem bastante modelos, ó. Só pra vocês se interarem um pouco dos modelos, ó. Das princesas. Tem bastante vestidinho. Meus amores, ó. Corre pra cá. Vem conferir. As opções de fantasias que temos aqui na Bestas Fantasia. Olha que maravilha esse daqui, ó. Muitos modelos lindos. Agora, essa parede aqui repleta também de modelos. É só pra vocês conhecerem um pouquinho dos modelos, ó. Que temos aqui, ó. Muitas opções bacanas. Olha só. Vestidinho. Da princesa também tem bastante. Vou dar uma passadinha assim, ó. Só pra vocês se interarem um pouco das opções que temos aqui. Ó, aqui nós temos fantasias de príncipe, piloto, astronauta. Tem todos os modelos aqui para todos os gostos. Fantasia da Malévola. Do Gomes. Do pai da Vandinha. Tem bastante opções aqui de fantasias. Meus amores, olha só. Os modelinhos que estão bacanas demais. Ó. Agora, fantasias das bruxinhas. Tem bastante aqui. Olha só. Essa arara que está repleta de cima a baixo com fantasias das bruxinhas. Olha só. Aqui, essa outra opção aqui, ó. Tem muitas opções que eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe, ó. Também está repleta a arara com muitos modelos. E olha só. Já separei aqui alguns só pra vocês verem, ó. Ó. Dracolete por R$35,00. Olha os modelinhos que estão cada um mais lindinho do que o outro. Que show essa daqui, hein? É piratinha. Essa daqui é a piratinha, ó. Maravilhosa. Linda. Ó. R$35,00 também. Olha os modelinhos que estão lindos. Ó. Bruxinha também, ó. Que linda. Ó. Esqueletinha. Também tem aqui. São muitas opções de modelos de fantasias, meus amores. Ó. Infantil, juvenil. Tem bastante coisa bacana aqui. Tamanhos PMG. R$35,00. Esses modelinhos aqui, ó. Pra você fazer sucesso. Dia das crianças chegando. Meus amores. Então já corre. E aproveita que essa loja aqui é um machado, né? Porque quase você não encontra por aí loja de fantasias. E aqui vocês vão encontrar no Shopping Azulão. Best Fantasia. Olha os modelinhos que eu acabei de pegar do PP ao GG. Olha que lindinha essas fantasias aqui, ó. Show. Do PP ao GG. R$35,00. Essa daqui, ó. Acompanha a tiarinha, ó. Vem com essa tiarinha aqui. Já acompanha. Olha só o modelinho que lindo. R$35,00 também do PP ao GG. Mas modelos... Tem bastante opções de modelos. Que vocês vão conferir tudo no catálogo via WhatsApp. A loja é só atacado, tá bom, meus amores? Pra enviar no atacado 10 pés. Pra vocês fazerem sucesso. Então você que revende. Ou quer comprar pra fazer uma festinha aí. Chegando o dia das crianças. Já aproveita. Cada um mais lindinho do que o outro. Acompanha a tiarinha. E tem cores bacanas aí pra vocês, ó. Do PP ao GG. Os modelinhos. R$35,00. Esse valor é no atacado, tá bom, meus amores? Olha só. Mais uma opção que acompanha a tiarinha. Dá pra você ver mais de pertinho aqui, ó. Os modelinhos lindos demais. Com diversas cores pra vocês, ó. Que bacana. Lindinho. Esse modelo também acompanha a tiarinha. R$35,00. Tem tamanhos pra você conferir tudo via WhatsApp. Tem muitas opções de modelos, meus amores. Que aqui eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído. Vocês que estão aí aguardando o dia das crianças. Ou até mesmo pra fazer uma festinha. É sucesso. Fantasias das princesas. Eu já peguei aqui várias opções, ó. Das princesas pra vocês arrasarem. Olha só. Os modelos que estão lindos, ó. Bastante opções de modelos. E o precinho que é especial. Pra você que revende, já sabe o precinho por aí, ó. Aqui vocês vão encontrar com um preço muito bacana. R$60,00 esses modelinhos. Os PMG por R$60,00 esses modelos aqui, ó. Acompanha a luvinha, com capinha. Muitas opções por R$60,00. Ó. Tem mais modelos aqui, ó. Tem muitas opções bacanas, meus amores. Olha só. Das princesas. É só correr pra cá que vocês vão encontrar. A loja também faz envio pra todo o Brasil. Acima de 10 peças. Olha só as opções. Que eu já peguei mais modelinhos aqui só pra vocês. Eu vou mostrar mais aqui, ó. Mais de pertinho, ó. Que bacana. R$35,00. Essas opções aqui, ó. Que show. PMG R$35,00. Modelos, meus amores. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque tem muitos modelos lindos, ó. Todos esses modelinhos aqui que eu tô mostrando. Por R$35,00, ó. Que bacana. Tem tamanhos, né. PMG. Pra você não ficar de fora mesmo. Aproveitar. Eu tenho certeza que vocês vão fazer sucesso. Olha só. Outro modelinho da bruxinha. Que está saindo por R$50,00. Acompanhar a tiarinha. Chapeuzinho, ó. R$50,00. Ó, gente. As opções de máscara que temos aqui. Por R$10,00. Nesses personagens, ó. Olha os modelinhos de máscara. Está saindo por R$10,00. Esses modelos aqui. Ó. Da caveira. R$10,00. R$10,00. Do pânico. R$10,00 também. Agora aqui, ó. Nós temos mais modelos. Do palhaço. E temos aqui, ó. As tiara. Ó. Nós temos aqui as tiara. Que está saindo por R$6,00. Da Malévola. Olha os modelinhos da bruxinha, né? Temos mais. Ó. Da bruxinha. Tem mais modelinhos aqui. De tiara. Gostaram dessas dicas? Eu não mostrei nem o texto. Tem muitas opções aqui. Para a festa. Dia das crianças. De Halloween. De tudo que está chegando aí pela frente. Tá bom? Vindo a loja. Fala que você veio através da Superchic. Lembre-se que a loja envia para todo o Brasil. Acima de 10 pés. Presencial atacado 10 pés. E para enviar também 10 pés. Tá bom, meus amores? Aí você fica à vontade para eu conferir tudo via WhatsApp no catálogo. Deixa aí um like e se inscreva no canal. Beijo, beijo.